Oi pessoal, sou Miguel Chainha, esse é mais um vídeo para o Diário do Culturismo, um vídeo extraordinário aí, rapidinho. E é um vídeo, uma notícia que muita gente vinha esperando aí, tinha muita expectativa em cima desse fato, que era a tentativa de quebra de record deadlift mundial no instrumento pelo Thor Bjornsson, que aconteceria na academia dele e seria transmitido ao vivo para todo o mundo, passou até na ESPN aqui no Brasil, inclusive, e o Thor conseguiu bater o record mundial, vamos ver com mais detalhes como tudo foi, como foi a história e como tudo se desenrolou. Eu queria agradecer, antes de começar, todo mundo que esteve na live comigo, a gente fez uma live hoje, acompanhamos aí todo mundo junto, quase 800 pessoas juntas comigo na live, foi muito joia, a gente não podia passar as imagens, que eram imagens oficiais, porque são direitos autorais e tudo mais, a gente tem seguido essas normas aí, sempre seguimos na verdade. E eu fico muito feliz com o público brasileiro, começando a ter essa consciência de que é importante seguir as regras, de que é importante que a gente cumpra algumas normas de direitos autorais dentro do YouTube, dentro da internet. Fico muito feliz, muita gente me marcando no Instagram, postando o que viu numa tela a transmissão oficial, na outra a minha transmissão, que era somente eu com os comentários. Fico muito grato por isso, muito feliz que, finalmente, o nosso público esteja se ligando mais disso, e tendo essa consciência de que é muito importante fazer a coisa certa. Vamos falar do Thor? Então, essa é a história, o Eddie Hall bateu o recorde mundial de deadlift no Strongman, usando equipamento, macaquinho de força e straps. Alguns anos atrás, 500 quilos, ele quase morreu, a gente está vendo as imagens aí, ele fez com muita dificuldade, mas fez, passou mal depois, e durante anos tentaram bater esse recorde sem sucesso, e o Thor Bjornson falou que em 2020 ele bateria esse recorde, que ele faria isso mês passado, lá no Bahrein, numa competição, e como teve a pandemia, tudo foi adiado ou cancelado, ele teve uma ideia em conjunto com a organização do evento, em conjunto com a Rogue, com várias marcas, aí ele falou assim, eu vou fazer na minha academia, vou pesar as anilhas, e vai ser um recorde mundial oficial. A partir daí, começou uma briga sem fim com o Eddie Hall, com ele, começou um problema muito grande dentro do Strongman, muitos caras do Strongman falando que não seria uma coisa legal, ter um recorde oficializado numa academia, foi uma briga só, um vai e volta, a grande questão é, provavelmente não vai ser oficializado esse recorde, é um recorde extra-oficial, isso não tira o mérito de maneira nenhuma do Thor Bjornson, ele fez o movimento, ele pesou as anilhas, ele desocupamento, fez tudo de acordo com as regras, tinha um árbitro julgando, ganhou luzes brancas, então, legal. O fato de não ser oficial, ótimo, mas ele deve ter que oficializar isso em breve, assim que tiver uma competição, é mais uma chance para a gente ter mais um grande evento transmitido, e a gente tem uma exposição muito maior do esporte acontecendo aí, o que é muito joia para todo mundo. E aí, ele fez essa live, a gente acompanhou aqui, a primeira pedida, ele pediu 420, foi uma tensão muito grande, porque na primeira pedida, a gente ia ver quão rápido ele ia levantar esse peso, e isso determina o tom da competição para as outras, porque ele pode ter feito um ciclo de treino muito bom, pode ter feito uma preparação muito boa, um deload muito bom, um tapering muito bom, indo para o campeonato, e chega no dia, o cara não está bem, não levanta, acontece com muita frequência. Ele fez a primeira 420, subiu que nem um foguete, subiu muito rápido, e isso animou todo mundo que estava na live, mais ainda o Thor, olha só. Na segunda pedida, a gente ficou naquela expectativa, quanto que ele vai pedir na segunda, porque também, se ele pede muito, pode descansar para a terceira, se ele pede pouco, pode ser um salto muito alto para a terceira dos 501, 502, que ele eventualmente iria pedir, ele pediu 465, é um peso bem interessante, ele tinha feito esse peso já até 470 com facilidade, e a gente ficou mesmo naquela ansiedade para saber como que ele vai levantar. Se ele levanta esse peso com uma velocidade rápida, movimento limpo, isso abre um caminho muito grande para falar assim, putz, esse cara vai fazer os 501, vai fazer mais 500 quilos. Se ele engasga nesse segundo movimento, isso ia gerar uma dúvida, até uma dúvida psicológica para o próprio atleta, mas ele foi lá e fez muito rápido, fez também que nem um foguete, subiu bem com uma velocidade muito boa, movimento muito limpo, e nesse momento estava todo mundo animado, todo mundo esperando os 501, 502, a gente não sabia até então quanto que ele ia pedir, e nesse momento a tensão crescia e a expectativa crescia muito. Na terceira pedida ele pediu 501 quilos, que era o mínimo que ele precisava fazer, vai bater o recorde mundial, esperto né, esse menino falou que ia fazer 520, que ia não sei o que, e acabou não pedindo. No 501, será que ele ia conseguir? Vamos ver as imagens aí para ver como que foi os 501. Já foi um pouco mais sofrido, ele já teve que dobrar um pouco o joelho, quase teve ali que segurar um pouco a barra em cima da coxa, numa competição de powerlifting isso já seria um movimento duvidoso, possivelmente não seria um movimento válido, é claro que não é uma competição que segue, eu ali não estava seguindo as normas oficiais de powerlifting, eram normas de strongman, por isso também que ele competiu descalço, que ele levantou o peso descalço, se perguntaram isso na live, isso muda e varia muito de federação para federação, mas geralmente não se permite que eles possam competir, possam fazer levantamento descalços. Ali ele fez, legal, estava na academia dele, era uma coisa extra-oficial e valeu. E aí ficou naquela coisa, 501 foi feito, não foi tão rápido, mas também não foi tão difícil, aí a gente questionou, vai fazer uma quarta, não vai fazer uma quarta, pelo que eu vi ali, eu não acredito muito numa possível tentativa de 520 hoje, não sei se ele conseguiria. 510, talvez, com muita briga, com alguma coisa, 520, acho, pelo como foi a terceira de 501, eu acho que não ia rolar. Outro grande destaque, coisas que a gente tem a pensar, ele fez 501 muito mais fácil do que o Ed Hall fez 500, o Ed Hall quase morreu, caiu, quase desmaiou, depois ali sangrou pra caramba, o Thor fez um movimento muito mais fácil, muito mais clínico comparado com o Ed Hall, mas também o Thor é muito mais alto, tem uma estrutura óssea maior e tem muito mais peso corporal. Se a gente fosse fazer uma proporção, peso levantado, peso corporal, o Ed Hall ainda tem um movimento que é um pouco mais impressionante do que o Thor Bjornson. Em termos totais de competição, que é o que vale, o Thor fez maior peso, sofreu menos, mas a gente tem que levar em conta que a estrutura maior, por ser um ser humano maior, mais alto e tudo mais, permite que ele consiga colocar, impor esse estresse ao sistema dele, sem sofrer tanto. Talvez se a gente fosse ver uma proporção ali de peso corporal, peso levantado próximo do que o Ed Hall fez, talvez ele tivesse um sofrimento muito maior e problemas maiores depois. Não foi o caso aqui, foi muito legal. Agora resta aguardar a repercussão de tudo isso, a gente vai acompanhar isso ao longo da semana, o que os atletas vão achar, o que vai ser falado, o que o Ed Hall falou, como que o Ed Hall vai levar isso. Ele tinha feito uma postagem hoje, o Ed Hall dando boa sorte, desejando força lá para o Thor. Ele fala que não está enciumado de maneira nenhuma com isso, que recordes são feitos para serem quebrados, mas ele queria que fosse quebrado oficialmente, essa é a grande reclamação do Ed Hall. E vamos ver ao longo da semana como tudo isso aí repercute. Espero que tenham gostado do vídeo, vou ficando por aqui, aguardo o seu comentário, fala para mim o que você achou, o que vocês acham, valeu, devia ser recorde mundial, não devia, foi um movimento válido, não foi? Dá sua opinião para mim aí, eu aguardo os seus comentários, eu sou o Miguel Chaim, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu pessoal!